Pô, ela pegou outro carro, cara. Mal abaca, cara. Não, tem caô sim. Serão... Doito segundos que ela vai ter vantagem, beleza? Vantagem, cara. Meu carro é pior pra vocês. É, sim. Deve ser. Eu sei que o meu é melhor. O Shape é um babaca do caralho. Ali, ó. Tá mal aqui na frente. Shape, ó. Shape tá com vantagem, ó. Caralho, velho. Que que é isso, mano? Ah, pera aí. Ah, já bati no bagulho aqui, cara. Nossa, essa daqui é foda. Essa daqui foi uma boa face face, velho. Pô, tá todo mundo com o próprio carro, cara. Vocês mentiram, viada. É, porque eu realmente achava que não precisava, né? É, achava, né? Achava, né? Mas não mudou muito a velocidade de carro, não. Mudou, não, né? Não, não os face pra importar, pô. Não importa, né? Não, a gente já chegou no próximo carro aqui, ó. Já chegou, né? Cara, o Spider, ele tenta bater mesmo com você dentro do bagulho, cara. Nem fui eu, seu imbecil. Que carrinho bonitinho, mano. Você fala como se você não, porra, bonitinho, você está de brincadeira. Cara, tá dando caminho errado aqui pra mim, velho. Pô, gente, vocês parecem que começam a jogar hoje, né, velho? Ah, esse pará, pro GearHeader, aquele vagabundo. Tem dois caminhos esse aqui também? Não, cara. Tem sim, tem um de baixo, mano. É, se joga lá. Que isso, cara? Quem que esse imbecil aqui? Sou eu, sou eu. Meu Deus. Vai ser, cara. Cara. Você quer ainda? Muito boa. RB. Então, beleza. Ai, caralho, o Spider passou. Quase que é o cartão que eu mostrei. Qual é o caro da volta de vocês aí? Não sei. O grano de Carl Rampa, mano. O Rodrigo conseguiu sair liso, que merda, cara. Alguém pega ele aí, alguém pega ele aí. Ah, Carl Rampa já era. Desafio sobre fogo? Não vi, né, velho? Oi, Alan. Coma aí, Sheik. Boa manobra, Spider. Olha o Alan. Valeu. Vai lá, mano. Que merda, né? Acabou? Não, relaxa, ó. Trai os carrinhos dos caras aí depois aí, ó. Fazer load. Bateando no NPC ali, filho da puta. Nossa senhora! Cara, o Spider, ele poupou o shape, cara. Não, ele não conseguiu acertar, né? O shape tá lá, hein? Meu Deus do céu. Sub-Header me foge ali, irmão. Boa, Alan. Valeu, valeu, valeu. Pode o Spider agora aí, ó. Ninguém fudeu o Spider. Pô, vocês tão de brincadeira. Eu não tive reflexo, irmão. Não tive reflexo. Puta que pariu, velho. Vocês tão de brincadeira, mano, é vocês. Ah, mano. Vai tomar no escudo. O que é isso? Foi muito de bem. Ai, velho. A gente tem vontade de ficar no carrinho. Passar pra fuder esses caras, velho. Ah, eu sempre tenho, mano. Buguei aqui, cara. Buguei, irmão. Buguei ali, velho. Corre, shape, corre, shape. Não vai chegar, não. Esse aqui foi o primeiro face-to-face? Não, 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 não. Valeu, Buguei Regis. Pô, quadriciclo. Esse aqui tá longe de ser o primeiro. E tinha mais gente também, é. Melhor era melhor. Melhor era melhor. Que doente. Filha da puta, cara. Toma o dinheiro. Cara, olha o shape acho que fez com o logeiro, cara. Moleque, eu levei três, tá, velho? Três. Que sacanagem, moleque. O shape vai ser o maior filho da puta que eu já vi. Não, não passei não. O shape vai matar agora, cê por cento. Não vou porque o Buguei Regis, ele quis me escolher aqui. O shape, ele não basta fazer uma vez não. Ele quer fazer mais, tá ligado? Calma aí, o Gelo. O Buguei Regis, deixa eu fuder o Alan, o Buguei Regis. Ô, o Gelo, não faz isso. O Buguei Regis não quer ver o Alan se fudendo. Esse que é o foda. Ele não odeia o Alan igual a gente, tá ligado? Pode passar, pode passar. Cara, o shape é muito mau caráter, mano. Pra ele não basta uma vez, tem que ser mais, tá ligado? Quanto mais, melhor, irmão. Cara, o quadricipo vai subir. Cara, o shape é muito frio da puta. Tem que ser o Lugue agora, velho. Cara, o Lugueiro não merece isso, velho. Moleque, eu me sujei, eu não tiro. Não, é de verdade, mano. Ué, moleque, caralho. O bolo de carro é esse, velho. Cara, o shape é um dos maiores mau caráteres que tem depois do Spider. Simplesmente entrou no carro. Pô, então vamos ficar aqui, então. Calma aí, cara. Ué, vamos lá. Tu não queria se fuder comigo? Então vamos ficar. O carro rosinha ficou bonitinho, né, mano? Pneu rosa e caralho, ó. Você acha que eu não vejo o que você tá querendo fazer, irmão? Eu não sei o que você tá falando. Não, né? Ficou bonitinho. A gente vai se fuder aqui na frente agora, tá? Eu me fudi, eu sei disso. Foi bom. Viu, Lugueiro? Esse é o respeito que tem entre os dois grandes. Ganha as pessoas, entendeu? O Rodrigo é saco, caralho. Não foi, não foi, não foi. Eu tenho que respeitar. Aí o Guiré me fudeu aqui, não tem jeito. Juro, juro, juro. Não tem caminho por baixo? O que é isso, mano? Não tem caminho por baixo. Cara, olha o Guirége deixando o Alan passar, cara. Que grande pessoa, Guirége. Eu falo que não dá pra chamar, cara. Que grande pessoa, Guirége. Não dá, não dá pra chamar do chat. Ô, Shape, você declarou guerra contra o cara. Você falou isso. Eu falo que não dá, não dá pra chamar. Não dá, não dá, pô. Não dá. Não dá, mano. Os cara deixou o Alan passar e é isso. Matou o Alan aí, alguém que tá virando a base? Pô, caralho, Spider. Vai tomar no teu cu, vai, cara. Me mataram. Caralho inteiro. Brasil, tua atitude foi de otário. Caralho, Ludieiro. Pô, porreta. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, cara, eu merecia passar, Ludieiro. Não, mereceu o caralho. Ia ter o inferno, mano. Pô, Ludieiro. Fode esse otário mesmo. Pô, o que eu fiz ali foi lindo. E me jogaram pra cima aqui e eu tô voltando de novo. Cara, o que eu fiz ali foi lindo, velho. Papo reto. Olha o Rodrigo, cara. Fudiu todo mundo também. Vai, vai, passa aqui, passa aqui. Desde que o Guirrejo me fudeu, eu não fiz mais nada. O Ludieiro eu respeito sempre, cara. Não encosta no Ludieiro. O Ludieiro é meu brother. Entendi. Daqui a dois minutos a gente vai ver. Não fala nada. Não, o Spider tá no jogo do Mudinho de novo, cara. Não, é tem um cara, tu tem um cara dentro. Cara, olha o Ludieiro, cara. Olha o Ludieiro, cara. Olha o Ludieiro. Foda o shape art, Ludieiro. Foda o shape art sempre, Ludieiro. Sempre que possível. Olha o Ludieiro, cara. Ele mình travou. Sempre que possível, Ludieiro. Perfeito. Dá risada aí agora. Tu não tava rindo, mano? É isso, Ludieiro. É isso. Daqui a pouco a gente começa... Eêêêêêêêêêêêêêêêêê. Tomar no cu, Shapeeeee. Tomar no cu... Que saudade. Esse é o streamer aí, velho. Tomar no cu, Shapeeeeeee. Estagiário, velho. Eu não consigo passar, Rodrigo. Pô, que pena, eu caí aqui, hein, Shape. Beleza, beleza, Lugiro, beleza. Que merda, caí aqui, velho. Caralho, você tem que respawnar, Shape. O Ghreds dele me levou de uma vez, velho. Eu vou ficar nesse carro aqui pra sempre, inclusive. Beleza. Mano, olha o que esse doente tá fazendo. Eu vou chutar aquela sacola que tá ali. O dinheiro pra passar. Pode espalhar, Lugiro. Calma ali, velho. Não, nós tem que ir, Rodrigo. É, vamos, vamos, vamos. Saí correndo. Que filha da puta, cara. Que filha da puta, cara. Pô, Lugiro, eu te rodei duas vezes, cara. Agora que eu te rodei três, você pode seguir, mano. Beleza, velho, beleza. Entendi. Mas se me jogarem pra fora aqui vai ser duro. Não, não, não. Mano, olha o que esse cara fez, de verdade. Não, olha o Rodrigo, mano. Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo. Vamos, vamos. Cara, e o Alan e isso lá... Ninguém roda o Alan. Não, 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 não. Ficando nisso, velho. Nem precisa ajudar ele, cara. Ele tá se matando de propósito, cara. Até parece que tu não conhece. Não foi propósito, não. Cai na placa, cai na placa. Mano, foi bonito. Tu viu, Rodrigo? Sim. Mano, velho. Ela é muito boa, esse Gui Regis, cara. Deixa eu dar esse caminhão pra você ver, velho. É moral. Não é impossível, velho. Sério, mano. Olha isso, mano. Os caras ficam se matando de propósito, mano. Não é gostoso, Spider, isso? Ih, caí, velho. Vou ter que dar respawn. Ah, cara, olha o Gui Regis, cara. Cara, tava reto. O Gui Regis nunca mais... Vai rápido aí, Spider. Não entra, não entra. Ai, caralho. Mano, ele literalmente só roda... Ele roda todo mundo menos o Alan, cara. Não, não, ele roda você. Não, ele roda todo mundo menos você, cara. Não, 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 não. Vocês vão deixar... Vocês vão deixar passar o Spider mesmo, mané? Deixaram. Beleza, Alan. Perdão, Lugiero, foi sem querer. Beleza, beleza. Sabe o que foi sem querer, Lugiero? Tu é mil. Depois eu quero ver a sororidade aí, sororororidade aí. Foi sem querer, Lugiero, papo real. O Rodrigo, ele fica se esgueirando. Sujo. Mas, Spider, vamos andar, Spider. Tô tentando, velho. Que pariu? Beleza, Lugiero, beleza. Legal, legal, legal. Pô, acho que tem um caminhão vindo, Lugiero. Pra ser bem honesto contigo. Não, tem um tanque indo. Caralho, velho. Cara, a biqueta do Spider tava lá tendo em mim. Eu tava quase caindo, cara. Mas, Spider vai virar um caminhão. Tu viu isso, Spider? Não, não. Acho que o caminhão é antes do tanque. A biqueta do Spider ficou mais em mim, mané. A biqueta do Spider ficou mais em mim, mané. Mas, mas não. Tinha agora, velho. E o GearHash tá lá, passando, sozinho. Ah, olha o RD, cara. Rodrigo também, no silêncio. Só se você for surdo, porra. RD, não deixa o Spider passar, RD. Não, não teve como não. O cara tá te cobrando, RD. Toda hora, né, Grobo? O caminhão voltou. Cara, o Rodrigo tá de mortinho. Filho da puta, alando. Filho da puta, alando. Filho da puta, tio, velho. Eu espirei. O Shape, eu caí quase na placa, moleque. Caí, hein, velho. Eu quase caí na placa, Shape. Se tu cair, serei lendo, velho. Se tu cair, serei lendo, velho. Shape, não. Vai tomar no teu cu. É isso, Shape Art. Eu caí, velho. Boi método de ver, Shape Art. Que isso, RD. Não, não. Eu não me materou, eu tô vivo. Não, não. Te matou, não, velho. Não, eu caí, cara. Eu tentei dizer que eu caí, velho. Agora tem a missão de ir na frente e tirar o caminho, beleza? Já fez uma vez, agora tu vai desbravar. Lembrando que eu te defendi na comprasse do Spider, RD. Agora, agora que tu ganhou o dinheiro. Tá virando uma troca aqui. Meu Deus. Meu Deus. Passei o direto. Beleza. Agora eu vou com aquele... Eu tô com esse tanque sem querer, velho, velho. Eu caí, eu caí. Achei que eu tava com esse tanque de merda, velho. O teu mal não me traz nada de positivo, velho. Oxo, ela não me rodou? Ah, ele errou, tá? Não, ela quis rodar. Tá, velho. Não, não, você errou mesmo. Cara, eu sou uma pessoa que eu tô superior a esse tipo de desentendimento, entendeu, Shape? A gente teve uma boa relação naquela corrida, então eu tô disposto a manter. Matou pra me matar, velho. Magabundo. Caralho, o VH se fudeu e eu vou me fuder igual a ele. Nossa! Não, aqui não tem nem como. Cara, esse tanque é uma merda. RD. Babou, RD. Vai, estagiário. Olha o RD, cara. Olha o que ele fez, velho. Eu não consigo passar, viado. Eu não consigo. Curioso, né? Você não conseguir passar do caminhão, né, velho? Mano, ele é muito ruim, não freia, cara. Calma, RD. Muita calma ali que você vai fazer a RD. Eu tô com o sentimento que o meu jogo vai bugar no caminhão agora. Tu deixou o Rodrigo passar. Tu vai bugar, né, viado? Eu tô com o sentimento que o meu GTA vai crashar e que eu não vou conseguir... Cara, o meu carro foi pra debaixo do tanque do Alan, velho. No dinheiro? Pra que, no dinheiro? Eu sei lá que é você, mano. Eu tô com o meu caminhão aqui, velho. Ai, velho. O caminhão ele não tem como ver muito bem, tá ligado? Para-brisa ele não... Não tem. Não tem muito, tá ligado? É, o cara tá de tanque. Como é que eu vou saber que é ele? Ah, cara. A lambretinha vai ser impossível de passar na lambretinha, velho. A lambretinha ainda sobe essa ladeira, velho. De verdade. Ô, Alan, caralho. Olha o shape-art, cara, que... Que canalha, cara. Eu rápido pra caralho, né, velho? A lambretinha não sobe mais não, shape. Spider, filho da puta, cara. Que drible, papo reto. Meu Deus, meu Deus. Ah, começou da tela preta, agora acabou. Beleza. Calma. A lambretinha não sobe não, velho. Mano, os caras são muito covarde. Caralho. Não sobe a lambretinha, gente. Mano, os caras são muito covarde, papo reto. Que bizarro, velho. Ô, no dinheiro, você resetou? Não, danificaram meu caminhão, filho. Caralho. Que filho da puta. Caralho, que filho da puta. RD, a gente já foi de base muito tempo, tá ligado? Tá ligado nisso, né? Que que já foi, ó. Ah, passei pela lambretinha. Que beleza, que gostoso. Fui eu e o RD. Que gostoso, moleque. Não, RD, caralho. Puta, caí, hein, família. Caí, família. Eu caí, hein, família. RD, vai um em cada lado, tá ligado? O que ele escolher é isso. Não consegui foder o Spider na lambretinha, velho. Ai, vai, vai, carai. Vamo, porra. Deixa eu passar aí, Lugero. Vem essa moral pra nós. O Lugero é tipo bosta, tá ligado? Boa, Lugero. Boa, Lugero. Cara, Ship, tu ia fazer essa covardia mesmo? Se eu quisesse, tinha feito, irmão. Legal, honesto. Segundo lugar. Honest, honesto. A primeira vez que tu termina um face, o face top 3. Sério, mano, inacreditável. Pra que isso, cara? Tu já vai passar, velho. Eu tô passando pela placa, mano. Só se esperar eu passar. Passar pela placa o quê, pô? Galera, o Spider tá no último carro, hein? O carro amarelo é o último carro, galera. 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 Galera, o carro amarelo é o último carro pra terminar. Galera. Eu não posso fazer nada, velho. Eu já passei. Eu já passei, eu já passei. Acabou. Acabou, não tem ninguém. Mas o Gui Regis não passa, não. Não tem ninguém pra foder o Spider, velho. Boa, Spider. Jogou muito bom. Se o Gui Regis toma inicio, eu tô feliz, irmão. Se o Gui Regis toma inicio, eu tô feliz, irmão. Chama o Cabson. Pô, o Cabson, ele vai me foder a corrida toda, cara. Cara, eu acho que, mano, eu vou arriscar ficar aqui. Ah, Brasil. Leva o Gui Regis, leva o Gui Regis aí, viu. Leva o Gui Regis. Tu não vai fazer nada de você, não, viado. Vai sim, mano. Eu tinha que comer vivo. Conseguiu herder? Quem tá de pontinho? É o Lodiero. Ah, mas pô, morrer não vai, viado. Lodiero, calma, Lodiero. É, pra ver se eu corro... Que que eu faço o quê, mano? Tô de panto, vou fazer o quê? O Alan queria que você me combatesse de panto? Sei lá. Lodiero, fode esse cara da motocicleta, Lodiero. Eu tô perdendo face to face. É que se erra esse, hein, filho. É em quadros, hein. Vai, vai dentro, vai dentro, vai dentro, Lodiero. Vai, 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 Lodiero. Tá tudo certinho, mano. Deixa eu ver o documento aí, esse farol de LED aí. Esse farol de LED, esse escape direto aí. Não, mano, a documentação tá tudo certa, mano. Desce da moto aí, desce da moto aí. Faz outro, faz outro lá em cima. Beleza. Derruba ele, derruba ele, Lodiero. Ele merece, cara. O shape art. Isso. Nossa, a documentação tá tudo certinho, Lodiero. Documentação tá tudo certinho, Lodiero. Vai, Lodiero, vai Lodiero. Vai, Lodiero. Vai, Lodiero. Vai, Lodiero. É muito lento, essa porra de essa picape do caralho, mano. Lodiero, a documentação tá certa, Lodiero. Vamo chegar comigo lá embaixo na delegacia, Lodiero. Boa, Lodiero. Tá de graça aí, véi. Aba o algo aí. Porra. Filho da puta, cara. A chance do domino no meu quarto é zero. Caralho, cara. Caralho, último carro do RD. É a polícia, caralho. O RD vai tomar INC por conta do Lodiero. É a polícia, caralho. Eu também pelo Lodiero também, cara. Esgraçado, mano. Porra, o pior é que é um policial corrupto, cara. Eu já tinha mostrado toda a minha documentação, tava tudo certo. Vou tomar INC, mano. O cara, o RD não ia tomar INC, mano. Mas o Lodiero faz questão que ele tomasse. Ah, ninguém poupa ninguém aqui, não, véi. Vai que dá, RD. Falta seis segundos, véi. Se ela estiver aqui ainda... Vai, vai. Quase. É duro, velho. É duro. A polícia... Agora, eu só queria falar que o Gui Regis, ele é tipo assim... Ele é muito covarde pra todo mundo, menos o Alan. E todo mundo deixa ele passar, tá ligado? Eu não deixo. Cara, olha só. O Gui Regis, ele tá covardeando você, Shepard. Para comigo. Nada que você não faça comigo. Você é o Spider. Não, não. Beleza. Mas você faz de volta, não faz? Faço. E você fez com o Gui Regis também, pô. Não, não. Mas as outras pessoas não fazem. Não, mas era pra mim. Entra aí, Brasil. O meu irmão falou... Apaga tudo. Eu tô em sexto na playlist. E aí, eu apaguei até o ring light que tava aqui. Apaguei tudo, tudo. Acho que eu nunca vi na playlist tão mal, cara. Muito ruim. Muito ruim. Nisto, me deu vontade de fazer cocô. Ô, Lodiero. Oi. Aí, eu fui fazer cocô. Tu consegue me informar quem tava na bordinha da playlist ali? Quem tá o quê? Na bordinha da playlist? O que seria a bordinha da playlist? Ah, a posição final, né? O último colocado. Seria o shape? Enquanto eu fazia cocô, eu ouvi um bater de asas, um barulho meio diferente, tá ligado? Wagner, Wagner, Wagner. Que legal. Deve ser bom nela. Me vem o último, me vem primeiro todas as vezes. Aí, eu me limpei. Imagina, imagina. O que eu tinha que fazer? Quando eu vim aqui, ela não estava mais na mesma posição. Eu falei, ah, esse foi o barulho. E aí, eu não sei se ela foi embora por falta de claridade ou não, pô. Cara, eu não ouvi nada que você falou, Brasil. É isso aí, Brasil. Não, eu ouvi. Eu só não entendi porra nenhuma, não. Pois é, Brasil. Volta lá, Brasil. Eu não entendi porra nenhuma, eu entendi tudo. Você me perdeu e saiu correndo. Quarto. A porta do meu chat presta atenção. Perfeito. Perfeito. Ela gosta de árvore? Pô, você reclamou do carro? Pô, o Wagner é um dos melhores carros do jogo, cara. Ela veio procurar meu toco e não encontrou um graveto. Foi isso. Aí, foi embora. O Brasil, volta lá pra GTA, cara. Cara, ela pode ter viado. Poxa, pelo amor de Deus, pode ser retardado só por fim, cara. Aconteceu, viado, aconteceu. Aconteceu, cara. Corregou. Aconteceu é foda. Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Caralho, que allouse é esse, velho? Eu também, cara. Eu acho. Fácil, cara. Muito fácil. Porra. Mas ser arvore aqui é difícil, velho. Difícil, cara. Caça da história. Hoje a gente é de Flamengo, mano. Tô perdendo skill test também. Você perdeu o skill test já. Não foi um skill test muito bom não, mas você perdeu. Foi pra esquerda ou o direito? A gente vai se encontrar, irmão. Que delícia. Cara, eu achei que eu já tinha que começar a pagar IPTU pra cigarra e valeu. Calma aí, mano. Boa, caralho. Porra, eu tentei só andar pra frente, viado. É, né. Não consegui andar pro lado não, né, filha da puta. Cala o dinheiro. Vou pegar um carro aqui. Não, a vitória é o Polan, cara. É esquerda, galera. Como é que eu vou saber? Que vitória é o Polan, tá maluco, cara? Ah, o Spyder já fez questão de me jogar por causa do caralho. É ir de volta, mané. É ir de volta, mané. É ir de volta. É face to face? É ir de volta. É barulho, pô. Porque dizem que cigarra faz barulho. Pra eu saber se ele tá aqui ou não. Cara, o Brasil segue em outra rotação, moleque. Isso tá bom pra caralho. Sim. Ele tá lá no GTA 6. Eu tô desesperado, Alan. Porra. Conversa com a gente, cara. Mesmo assunto. Vambora. Entra na playlist, ah, Spyder. Spyder vai foder todo mundo, velho. O Spyder é um merda mesmo, cara. Caralho, o dinheiro quase me fodeu, velho. Não, mas eu tava atravessado pelo Spyder. Ah, mano, o Rodrigo me... Puta que... Tava saindo do bagulho, pô. Ah, não. Eu voltei. Eu tô aqui, já. Caralho, velho. Essa corrida é uma merda federal, Bianca. Meu Deus do céu, mano. Alguém já viu o clipe pra saber se dá pra ver ela pousando? Ela chegando? Não, velho. Não dá nem pra ver minha janela direito. O Brasil tá demais. Ah, velho. Eu não aguento mais, velho. Que isso, Rodrigo? Eu derrapei ali. Cara, esse round é difícil pra caralho, cara. Cara, eu não fiz nada, Spyder, papo reto. Fiz, não, pô. Não fiz nada, velho. Não fiz nada. E se eu era alvo, é difícil pra cacete, cara. Difícil, mano. Caralho, é muito fácil, velho. É, cara. É muito fácil, velho. Quantas voltas? Duas. Eu sou fisicamente o último dessa playlist. Fisicamente não, cara. Como é ser, cara? Eu tomei o último por muito, cara. Dessa playlist, não. Dessa corrida. Carinho ruim, velho. Que carrinho merda, cara. Que isso, gente? Vocês parecem ter memória, sei lá, mané. Cenográfica, né? Cenográfica? Que que seria isso, mano? Simplesmente a memória da novela da Globo, né? A memória cenográfica. Caralho, ele falou com mó, tá ligado? Com fio. Falou, né? Vambora, 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 caralho. Vambora, caralho. Cara, esse carro derrapa muito, velho. Muito, é muito ruim, cara. Pô, cês tão, sei lá. Não, ele é muito rápido, mas ele derrapa pra caralho mesmo. Eu não acho ele melhor por isso. Pô, eu não acho que ele derrapa tanto, não. Porra? Pegar o XA-21 ou o outro carrinho de corrida lá, que eu me esqueci o nome. Calma, RG, não vai no vácuo. Não, 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 já foi. Essa bosta aqui, velho. Esse aqui é o carro que eu mais gosto que você... Cara, RG, pare de ser burro, cara. Tu não precisava fazer isso, cara. Tu fudeu lá dois. Não, relaxa. Cara, eu revi o clipe algumas vezes aqui, não dá pra ver se dá pra... Não, é só pra não ser burro também, então. É só pra não ser burro. Porra, mas tu foi burro uma vez. Tu vai ser burro também? Ah, eu fui sozinho. Eu tenho 100% que eu vou... Eu tenho 100% que eu vou cair, tipo, pra último, né? Depois dessa volta aqui. É impossível ser o último, não. É impossível. Tu errou também, RD? Acelera ela. Entendi, Johnny. Ah, vai tomar! Não é possível que seja um erro esse arouser, cara. Ele é muito difícil, cara. Ué, é muito fácil, viado. Mano, alguém se perde de jogo na casa do caralho. Fui eu, fui eu. Puta merda, mano. Nossa. Eu vou aí por cima, o Lugero. Porra, a volta que tem que dar, tipo, fazer a próxima vez é muito grande, velho. Errei. Caralho, ele não monta gente o tempo todo. Eu não pego o checkpoint nunca, velho. Levei o Alan junto. Eu vou cair pra segunda aqui, já caí pra segunda. Ah, cara, que tristeza, velho. O GearHeads é a pessoa mais sortura que existe nesse lobby. Ah, mano, girei sozinho. Que carro jorosso, velho. É impossível fazer o Allrun sem encontrar alguém, mano. É o Allruns, assim, cara. Calma, Rodrigo, calma. Tira lá, Rodrigo, sai pra ti. Caralho, poxa. Pô, lógico, eu sou um gênio, né, shape? Não sai pra filha da puta assim, velho. Não sai pra filha da puta assim, velho. O shape vai roubar 100%. O que eu vou roubar, cara? Nunca eu roubo essas coisas, cara. É o Brasil que rouba, cara. Mas essa coisa é bem difícil, velho. O que que eu roubo, cara? O que que eu roubo? O que que eu roubo? Meu coração. Me joguei, Ludir. Esse caiu fora, tá ligado? Ah, o GearHeads veio depois pra buscar. Ah, cara, Rodrigo. Porra, cara, vontade de comer teu cu, cara. Que delícia. Até o Spyder chegou aqui, vai passar de primeira ainda, quer ver? Ah, meu Deus, mano. Que que eu faço? Tem dois carros na pista, cara. Cara, é que eu sempre bato em você, velho. Alan, seu poço. Porra, cara, score em um lado, tá vindo no meio, porra. Meu Deus. Eu leio. Eu tava em cima, cara. Não vem no meio, mano. Rodrigo roubou, Rodrigo roubou. Vai por baixo. Se vir no meio, não tem como... Vai no final, vai no por baixo, cara. Vai no final do barulinho. Vai no final do barulinho. Eu derrafo tudo alto. Vai por fora, viagem. Eu te odeio, Reginton. Vai por fora, viagem. Já tô em quarto, velho. É bizarro. Não, eu caí pra sete porque, porra... Eu tava em primeiro. Eu tava em primeiro. Eu tava em primeiro também. Mano, no GearHead só vem pelo meio e foda-se. Não, ele é filho da puta, cara. Eu já falei isso. É, tem jeito. Tem 30 gols. Tem 17 gols ali também, era impossível que não dessem nada. Tem gols. Tem gols. Achei que passou. Porra, aleluia. Mas agora o Rodrigo, que fica em silêncio, já tá em primeiro. Foda. Ah, cara. Aí é foda. Você vai negar, você tem silêncio, Rodrigo. Não, não vai, mas eu tô com problema na garganta. Ah, vai ser assim. Eu errei sozinho. Com certeza, eu tô com problema na garganta. Não, é o RD. Vai tomar no teu cu, cara. Vai te passar quase tudo. Eu tô com problema na garganta. Eu tô em cima. Boa corrida. Espalha passou. Corrida boa, fácil. Muito fácil, inclusive. O problema é bater nos outros. Muito fácil, é. Em cima, né, RD? Tu não vem embaixo, não, né? Não vai te chamar, velho. Cara, que corrida é lixo, cara. Cara, eu acho que em 2015 ela era top 1. Essa corrida aí. Em 2015 os piratas iam falar Walriding, combate, bate. Não acredito nisso, né? Walriding, insano. Do Hot Wheels, do Hot Wheels. Dr. Ray venceu mais uma? É o título do vídeo. Pô, do dinheiro. Tá fazendo de propósito, não tá? Pô, tô sim, mano. Fica tranquilo. Pô, para de vir pelo meio, cara. Eu consigo enxergar o meu carro e o seu. Para de ir pelo meio, cara. Não, eu já tomei a NC pra caralho. Se alguém conseguir ficar atrás de mim essa corrida, é histórico, velho. Acabou, acabou. NC, NC. Mano, cara, eu tava muito na tua frente e bati 600 vezes no right, cara. Me convida aí depois. Vou me atirar aqui mesmo. Me convida aí depois. Aí. Eu tô no meio? Ah, agora vamos gerar o Tomás de CNC também, né? Ah, então foda-se, pô. Agora vamos gerar o Tomás de CNC também. Agora vamos gerar o Tomás de CNC também. Quem tá disputando a playlist é você, não sou eu. Eu não, eu tô zero. Me convida aí depois. Me convida aí depois. Me convida aí depois. Me convida aí depois. Me convida aí depois, mano. Muito difícil, velho. Tô sentindo que o chat não tá mais apoiando, não. Ah não, mano. Transformar é foda. Não, cara. Pô, a gente tá cometendo 18 anos. Parabéns, meu querido. Saúde, felicidade, sucesso. Se não tem um amigo igual ao ShapeArt também. Olha essa cor daqui, velho. Caralho, cara. É praipão hoje, rapaziada? Esquerda. Na direita, direita, rapaziada. Primeira corva ali. Não faz corva. Não faz corva. O cara não faz corva mesmo, velho. O cara não faz corva mesmo, velho. O cara não faz corva hoje, rapaziada. Que isso, velho. Uma das piores curvas da história desse guerreiro aqui, tá? E o Brasil tá silenciado. Olha o... Diro, cara. Senão a pior que a gente já jogou, velho. Se tem aquele trator que a gente joga no bagulho, faz mais curva que isso. Calma aí. Ajeitei, ajeitei. Deu pra ver que você ajeitou, sim. Eu ajeitei, cara. Ajeitou. Ele derrapa ainda. Me acostumando com o carro aqui. Nossa, olha o Ghredge, moleque. Moleque, eu fiz um Drift. O Ghredge meteu um Tokyo Drift ali bizarro. Cara, ou ele faz muita curva, ou ele faz pouca, tá ligado? Eu falei Drift, mas é Drift. Tokyo Drift, você meteu, moleque? Eu meti um Drift. Mano, se ele... Se ele... Ele derraba. Cara, olha o Spider, cara. Olha o Spider, que animal. Caralho, moleque. Mas que grande animal, cara. Cara, foi bizarro o que aconteceu ali. Conseguiu foder o Ghredge do Spider Alan ao mesmo tempo, moleque. Que bizarro. Cara, tem uma rampa aqui pra ir pra puta que pariu, moleque. Moleque, fiquei muito rápido. Tem que pegar ela. Agora é a corrida, porra. Chegar a ser ruim, não. É, pra quem tá atrás dessa rampa é bom, pra ver se alcança a gente. Não, mano, tu vai ir pra puta que pariu. Não faz nem sentido pegar essa rampa aí. É, cara. Você acha que eu falei sério, porra? Não sei, podia ter um plot triste bizarro, assim, nessa corrida. Nossa, essa aqui fodeu, hein. Fodeu. Caralho, tu passou por fora. Opa, né, moleque. Sabe quem? Dundison. Grande gente boa, deixando sua vez no meio do GTA. Vale mais, hein. Ah, dá pra passar pelo meio também. Vale dobro. Dá. Se tu for um plot, né. É muito mais difícil também, mexe. Tem ajuda, galera? Tem. Não parece. Pior que tem ajuda. Não parece porque você é ruim, né, meu mano. Chepe, você é o borradinho da pelisse, se você não sabe. Na verdade, eu tô na sua frente já, meu mano. Impossível. Eita. Você tá com 30 pontos, eu tô com 33. Impossível. Você roubou, então. É foda, né. Ele roubou, ele era o último. Com sete? Cara, eu confesso que... Com sete, cara. Com sete, cara. Tirou todos os meus pontos sete na última corrida, Leigo. Tem momentos que eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, tá ligado? Eu só tô indo aqui. Mas a vida é assim mesmo, hoje, pai. Tem hora que a gente não sabe se eu tô indo pro lugar certo. Tem dúvida, né. Que isso, Brasil? Caralho. Cara, que drift, mano. Olha o Guilhenda aí. Obrigado pela força, meu rei. Meu Jesus. Pô, tô com carro não junto, mano. Cara, eu freio só porque eu colundiro pra isso. Eu freio só porque eu colundiro pra isso. Ou seja, a cada volta tem algum carro, é isso? Eu não freio não, mano. Ô, 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 ô. Shape, fazer uma pergunta imbecil pra vocês. Fiz uma corridaça pra isso. O PS4 é current e Jim quem joga, né? Sim, PS4 current e PS5. Fala current e Jim, né, que se chama, beleza. PS4. Não, é current. É current, né. Não, current é teu cu, moleque. É current. Da frente vai se matar, não, mano? Vai se bater, não? Vocês? Todo esforço pra ir pra último, tá ligado? Não, mano. Eu já tive muita, tá ligado? Tipo, muita porrada no Jiros e tal. Tipo, tá ligado? Já tomou muita porrada pelas costas, né? Muita, mano. Boa, eu tô muita porra calada. Sim. Meu Deus. Achei que ia começar a voar. Cara, o Gui Regis é um filho da puta. Ele é um filho da puta. Pô, eu tenho certeza que daqui a pouco vem um Duny aí, velho. Eu fui pra oitavo, simplesmente. Que que é um Duny? Oitavo em primeiro. Mano, eu nunca joguei esse jogo, mano. Eu sinto isso. Eu sinto que toda vez quem joga isso aqui é uma personalidade diferente do cérebro dele. De quem? Do Alan. Da cigarra, brasil. Quem é Duny? Eu não vou dormir no meu quarto, cara. Dorme na casa da cigarra só de sacanagem, mano. Essa casa aqui já é dela, cara. Não, mas ela é da original. Tu vai ter que encontrar ela, cara. Não tem jeito, mano. É, vai ganhar no teu rap aí de noite. Eu não sei se ela foi embora, tá ligado? Exato. Não, embora não foi. Tem que perguntar pra ela então, pô. Grita aí. Provavelmente o Rota comeu ela, cara. O Rota comeu ela. O Rota comeu ela. Pô, o que me espanta tá com medo de uma cigarra, cara. Mano, entra no quarto repetindo cri cri e vê se alguém responde, mano. Moleque, o Alan fala aí se você fosse com ele. Nossa, eu não sabia. Ele inclusive admitiu isso enquanto tu não tava aqui, cara. Cara, é só pegar um tênis, cara. Dá na cabeça dela, pô. Você com certeza faria isso aí, né, Alan? Sim. Quanto mais caro o tênis, mais rápido mata, mano. Confio. É page winner, velho. Pô, moleque, tem muita ajuda. Porque tipo assim, o RD e o Rodrigo chegaram muito rápido aqui, velho. Sim. Sim, por causa da ajuda. Nessa distância aí, não. É, então. Então. Por causa da ajuda. Ah, cara. Olha isso, cara. Foi sem querer, Brasil. Tu sabe que foi sem querer, cara. Tu tava todo torto. Bora, bora, bora. Esse comecinho aqui da rampa, dá muito medo, velho. Ai, parti. Ai, mano. Vamos comer, meu. Vamos comer, meu. Vamos comer, meu. Pulo dinheiro, eu tô sentindo que eles tão querendo rodar nós dois, velho. Deixa com eles, mano. Aí, ó. Cara, não tem ajuda. Não tem, não tem. Que carro é esse? Eu nunca vejo. Fórmula 1. Fórmula 1. Meu Deus, eu sou um animal, velho. E tem o famoso turbo, tá, galera? Deu certo o crime de vocês aí, mano? Deu. Eu tô em primeiro, velho. Então, beleza. Batei mais em algum lugar, Brasil. E tem o Fórmula 1, mané. E tem o Fórmula 1, mané. O Ludiru isolou. Moleque. Eu pensei numa resposta mal criada pra te dar, né? Mas eu... Não tinha necessidade, porque não foi grosseira contigo. Caraca. Tudo que vai, volta, né, velho. Capê. Ele nem fez nada, cara. Tudo que vai, volta, irmão. O Ludiru devolveu muito longe, velho. O Ludiru devolveu muito longe, velho. O Ludiru devolveu muito longe, velho. Tu viu essa porra? Que cara é que foi ela. Não foi grosseira contigo, cara. Porque você tava muito longe. Eu pensei que você ia bater dentro do culão, né? É isso. O Ludiru é um bandido, viado. Não, ele é... De margem. É, nessa corrida aqui com... Um carro de Fórmula 1. Eu não preciso frear, mano. Não precisa mesmo. Pô, moleque. Parece que o carro do Fórmula 1 não vai subir, porra. Que isso? Que verdadeza. É porque você tá em primeiro. Ah, eu tô sem a... Sem a asa traseira. Não tá fazendo, velho. Acho que... Porra, óbvio que tem. Tem pra caralho. Não tem não, velho. Tem sim. Porra, tem muita. Mano, eu e o Sheep não erramos nada até agora. Já não tão chegando bruto, velho. É, porra. Tão chegando não, né? Chegaram. Não, é que chegaram 1 e chegaram de novo. Beleza, Spider. Tamo junto, hein. Olha o Gehers aqui, inclusive. Que não aparece desde o começo da corrida. E o Spider também, né? Agora que eu vi. A manobra... A manobra do Rodrigo foi uma das piores da história, pô. Olha o Ludir aqui na minha frente, mané. Que time que você tá? Só pra eu saber. No teu. Que que é isso? Que resto é chitado, pô. Não é possível, mano. Meu Deus, Alan. Seu imbecil. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, viadra moral, velho. Esse é o último carro? Último checkpoint. Se roda, hein, mano. Caralho, eu não acredito que eu perdi, velho. Ah, eu tô esse tempo todo sem usar o turbo. Não acredito que eu perdi disso, Alan, que ficou em último a corrida toda. Não acredito que eu perdi duas posições na turbo. Não acredito. Tem não, mano. Eu bati no nada! Eu bati no nada, RD. Mano, eu bati no nada, RD. Cara, eu caí pra quinto por nada, velho. Mas aqui tu saiu voando longe, mano. Não, mas tipo assim, eu bati num bagulho invisível, né. Você tá contra o Spyro ou junto com o Spyro, Rodrigo? Foca no inimigo, mó porrada. Contra, contra. Não, é porque eu... Beleza, beleza. O time tá entrosado, graças a Deus, mano. Cara, o RD é do outro time, né. Toma aí, cara. Não, o Spyro e o RD estavam, mano, confabulando ali, planos milionários, e os caras tão se matando, velho. Não, eu não encostei nele, ele matando nada. Isso é foda, cara. Não, não, na segunda sim, mas na primeira tá uma porrada. Não, na primeira sim, mas foi sem querer. Eu sei, mas, pô, foi engraçado. Olha lá, cara. Só um AGT geral pra curva aqui. Figueiredo, pode ficar tranquilo, irmão. Não, esse cara não acaba, não, velho. Eu acho que esse é o último... Não, esse par não é, velho. Não é, não. Não é, não. Caralho, moleque, olha isso aqui. Olha a ajuda, cara. Olha a ajuda aqui, bizarro, olha isso. Bizarro, pô. Caralho, não sobe aqui, velho. Ah, que isso? O Alan tá aqui. Que isso? É, eu tô falando, caralho. O Vasco é nada. Pergunta se não tem ajuda aí. Ah, cara, que otário, cara. Não, me empurraram no Spider, mano. Eu não fui nele. Vai ficar tranquilo, Figueiredo. Cara, o Brasil chegou, velho. Nossa, nossa. Cara, o Spider, ele fudeu, velho. Moleque, eu segurei muito bem, velho. É bizarro. Cara, ninguém vai foder o Spider, não. Vai ser uma careta de merda. Caralho, ele... Não, eu ferrei ele, mas foi sem querer. Não, fode ele de novo, porra. Ah, tem como ir por cima, cara. Não, mas ele não tá aqui. É? Tá sim, tá na tua frente. Tá onde? Tá maluco? Amarelo, tá na frente, porra. Ele não tá doido, cara. Cê é daltônico. Quem é que tá atrás dele? Caralho. Tá na moral, mano? Tem certeza? Ele tá na moral, Lud. O Brasil tá aqui? Por enquanto sim, vamo ver. Que isso, cara. O Brasil não vai foder o Spider, tá ligado? O Brasil não vai foder o Spider, tá ligado? O Brasil não vai foder o Spider, tá ligado? Ainda vai foder o Spider. O bagulho tá sincero, tá, família? Porra, tá porra. Tá vaneiro, tá vaneiro. Subestimei a corrida legal, tá? Não, agora eu tô em última disparada, porra. É que o primeiro carro era uma merda. É, pode ser isso, velho. É inacreditável que eu consegui uma corrida, cara. Totalmente sem querer. Mano, tá ligado, tá ligado. Agora acho que é o último carro mesmo. Moleque, todo mundo aqui, viado, caralho. Meu Deus, o Brasil chegando. Igual a cigarra, viado. Igual a cigarra. Não vira, não vira, não vira. O teu virou pra caralho. Chegou a ficar de ponta cabeça. Pô, mano, eu fiquei em segunda corrida toda pra isso, velho. Que dureza, mano. Olha o Gui Regis, que du... Ah, mano. Caralho, eu filmei muito, eu filmei muito. Nossa, que carro horroroso, velho. Esse carro não vira de jeito nenhum, velho, o caralho. O Gui Regis é o maior filho da puta que apareceu. Que carro dele, cara. Que carro dele. Que carro que acabou com a corrida. Rapazada, bora fazer a relargada. Vamo, 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 vamo. Para aí, para aí. Salve, mano, de boa. Qual o nome desse jogo? NBA2K, mano. Max Payne, mano. Vinte e três. 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 Bully 2, o inimigo agora e o outro, velho. Minecraft, velho. Jogaço. Mod pack. GTA 5, cara. Roblox. Não fala do Roblox não, que a chance de que o Roblox é assim é... O Roblox é pesado. O Roblox é pica, filho. O Roblox vai te buscar. O Roblox não falou, não. Tô em primeiro, né, rapaziada. Pode acabar. Cara, não tem ajuda, velho. Porra, Alan. Não, é GTA, GTA, porra. Pô, tem ajuda pra caralho, não tem... Tu tava em último, tu chegou em primeiro, cara. Não tem pouca ajuda, não, velho. Tem muita ajuda. Não, tem muita, muita, muita ajuda, muita ajuda. Cheguei no shape aqui, não sei como, velho. Ué, eu sei como, fazendo saída. Ah, que tristeza, velho. Eu tava começando a alcançar e você faz isso, R.D. Não, eu rodei no nada, mano. Copo reto, eu te deixei passar da outra vez, nem te rodei, obrigado. Pô, abri a grade pro Spider ali, mano. Mano, a galera que conserta essa grade é rápida, inclusive. É rápida, é rápida, né. Caralho, Spider! Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Sem querer, sim. Sem querer, sim. Sem querer, sim. Mais uma carta da história. Moleque, tô em último, velho. Ah, que isso, esse carro... Não dá, cara. Caralho, que curva bonita, papo reto. Cara, eu fui de oitavo pro primeiro, de primeiro pro oitavo, muito rápido, cara. Pai, eu não vou fazer nada de coisa feia aqui, pô. A moral, né. Caralho, moleque, o Rodrigo ficou muito carinho, velho. Não, mas dá pra você recuperar ainda, tá equilibrado aqui, pô. Não sei, não sei. Cara, o Rodrigo foi gênio, velho. Dá pra vocês se fuderem aí? Não, o baúro tá bonito aqui, o baúro tá bonito aqui, filho. Não, mas já tá no final, já tá no final agora. Já, o Spider vai passar aqui no final, ó. Aí, ó. Pô, moleque, eu tava muito bem pra ficar muito mal, caralho. Que bizarro, mano. E tipo, foi do nada, né, meu? Caralho, que legal, velho. Não, eu fiquei no começo, eu passei vocês, eu fui pra última. Mano, eu fiquei literalmente corrida toda com o Ludiero, moleque. Na frente. Cara, a RB é muito bandido, cara. Aí quando pegou esse carro aqui... Muito bandido, cara. E aí eu fui pra primeiro, eu fui pra última, fui pra primeiro, eu fui pra última e terminei em última. Essa daqui eu fui pra... Eu fiquei em segundo o tempo todo pra depois... Eu tinha que pegar o vácuo dele aí, mas não deu pra pegar o vácuo dele. E o Brasil em última, né, pra variar. Agora você tá no último. O Brasil não tava ali dele, né? Não, mas a corrida é boa, a corrida é boa. Eu tava... Corrida foi muito boa, tá? O Brasil me derou uma volta, mano. Eu vou te falar, o único que não ficou, não se fodeu na corrida foi o Ludiero, eu acho. Sim. Tipo assim, ele foi rodado, mas ele não tomou... É de propósito, mano. Eu fugi de várias tretas. Não, não, mas você não foi prejudiciado na corrida em geral, tá ligado? Prejudiciado. Prejudiciado. Ah, irmão, o português não é mesmo. Prejudiciado. Ah, não é, né? Não. Tá ligado.